Olá, estamos de volta no nosso marketing do ideal ao real, agora no segundo bloco falando sobre experiências práticas. E como o tema de hoje trata das questões de tendências da comunicação, ficou muito claro para nós que uma das tendências de comunicação é o relacionamento com clientes ou então com prospects. E uma outra tendência forte também é o caráter inusitado que essa comunicação pode tomar a partir do momento em que vê oportunidades até então inéditas para expor a marca e para atingir públicos em situações pouco convencionais. E o ano passado, uma das ações que mais me chamou atenção em relação a esse ineditismo foi uma ação da Zürich no estádio de futebol impactando pessoas de maneira bastante inusitada. Eu trouxe aqui um rápido vídeo do que foi o case naquele momento e depois a gente vai conversar sobre isso. Acontece de continuar na briga pelo título. Vai começar o clássico, Palmeiras e Santos. Vem aí, Corinthians e São Paulo. Cadê o Palmeiras? Eu vim com a minha vida, Palmeiras. Vem lá, Vem lá. Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André. Cadê o Palmeiras? Cadê o Santos? Eu não estou entendendo o que está acontecendo no Pacaembu. São Paulo. Ih, é alguma piada. O Gênesis é o Santos. Juntos e Felipe. Tem alguma coisa muito errada aqui no Pacaembu. Em campo, neste momento, Corinthians e São Paulo. Mas o que é isso? Nunca vi uma situação como essa na minha vida. Eu não estou entendendo nada. Imagina o torcedor, então. Inacreditável. É uma situação inusitada. Nós todos viemos aqui para ver Palmeiras e Santos. Alguém precisa fazer alguma coisa. O senhor está reclamando. O que está acontecendo? Explicada a questão. Sendo aberta uma grande faixa no meio do campo. É uma ação da Zurich Seguros. Os torcedores agora vão estar mais aliviados. Essa eu fiquei vendido, viu? A galera caiu nessa aí. O pessoal estava reclamando aqui. A surpreendeu a todos. Ainda não inventamos seguro quanto a alteração no calendário. Mas você pode contar com a Zurich Seguros sempre que precisar. Nós trabalhamos para oferecer os melhores seguros para cuidar dos seus bens, da sua vida e do seu futuro. Muito bom. Bom, eu queria apresentar para vocês um dos pais dessa criança, um dos pais dessa confusão que a gente viu ano passado no Pacaembu, o meu amigo Fernando Guntovic. Xará, prazer em tê-lo aqui com a gente. E quero te agradecer pela disponibilidade. E já começar com a pergunta para você nos explicar um pouco o que aconteceu no Pacaembu aquele dia. Agradecer primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e estar compartilhando mais esse trabalho e as nossas ideias com vocês aqui e todo mundo que está assistindo. Bom, essa formação de ativação que a gente fez em parceria com a Gray One for One, que foi o exemplo do 360. A Gray já tem uma campanha anti-ATL de mídia para o cliente deles, que é o Zurich. E houve essa ideia de fazer essa ação de ativação, uma coisa inédita no Brasil e no mundo, porque também a gente procurou e não achamos nada, isso em lugar algum, que era fazer um clássico do futebol, que é o esporte número um no Brasil, de se fazer essa ação de ativação entre o jogo Santos-Palmeiras e a gente fazer entrar no campo São Paulo-Corinthians e se apropriando do slogan do cliente. Então, foi uma ação inédita e que acho que gerou, a gente já está com mais de um milhão de views no YouTube desse vídeo que vocês acabaram de assistir, e gerou muito buzz para o cliente, para os corretores, para o mercado. Então, foi uma coisa muito interessante e é uma prova da gente, uma ação de estar próximo dos consumidores. Bacana. Charal, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é ativação. A gente ouve muito falar sobre campanhas de ativação, agências de ativação. A The Group, que você representa, se apresenta no mercado como uma agência especializada em ativação. Conta um pouco para a gente o que é ativação. Então, a ativação, a gente está um pouco, acho que pegando o que você explicou no primeiro bloco, os objetivos da comunicação hoje, na verdade, de hoje e de sempre. No final do ano, eu estive em Londres para uma apresentação e a gente usou um material do início do século sobre comunicação. A gente não tinha, naquela época, tantas tecnologias. E os objetivos eram exatamente esses. Ou seja, os objetivos da comunicação, eles não mudaram. O que a gente tem de novo, são o formato de fazer, a maneira de fazer. Então, através das redes sociais, as novas tecnologias. Então, é isso que a gente hoje trabalha. O nosso objetivo continua sendo vender, continua a ser a criação de uma marca. E aí, o que eu acho que a gente tem hoje trabalhado muito, focado nos nossos clientes e apresentando para o mercado, é essa ação de experiência, experiência da marca. E aí, onde a ativação, ela é uma das ferramentas que a gente utiliza para isso. O que a gente entende é que a marca, ela deve, mais do que vender, vender é uma consequência e é importante. Mas o mais importante é a gente criar um relacionamento. Então, a marca precisa criar um relacionamento com os consumidores. Os consumidores precisam, mais do que consumir as marcas, eles precisam gostar das marcas, defender as marcas, fazer o que a gente tinha no início do século passado, que era o boca a boca. Hoje, a gente, o nosso boca a boca é muito mais poderoso com todas as redes sociais, enfim, com o Facebook, com o Instagram, com todas essas ferramentas que existem, que já estão hoje... A gente fala muito também do online e do offline. Na verdade, essa barreira já não existe mais, essa divisão. Hoje, a gente está tudo integrado. Então, a ativação é exatamente isso. A gente está próximo ao consumidor e criar um relacionamento com ele. Então, a ativação é a ativação de um relacionamento. Sim. É isso. Então, quando se diz que a agência é especializada em ativação, ela é especializada em criar e manter relacionamento. É uma agência de relacionamento? É uma agência... É uma agência que cria, na verdade, relacionamento entre a marca e os consumidores. O relacionamento que vai gerar, subsequentemente, as vendas. Sim. E, normalmente, Fernando, você faz isso. As ações de ativação, elas contam com outras possibilidades, além das mídias convencionais. Que mídias convencionais ou alternativas são utilizadas hoje para realizar, por exemplo, um campo de futebol na maneira como foi utilizado? Hoje, eu acho que a gente não tem mais fronteiras e barreiras para isso. Com essa classificação entre online, offline, convencional, alternativa. Com toda essa tecnologia, a gente pode fazer um relacionamento desde um evento, desde uma ação no ponto de venda, desde uma simples degustação. A gente fez, tem um outro trabalho que a gente fez, que é um trabalho de degustação, de fazer ele totalmente tecnológico através de utilizando vending machines, por exemplo. Desculpe. As vending machines. Sim. Você passa o seu cartão e você tem direito a degustar uma torrada com uma manteiga, um biscoito com requeijão. Então, acho que o grande negócio hoje, quando a gente se fala do 360, da ação 360, é a primeira coisa você conseguir integrar tudo isso. Porque para o consumidor, e nós também somos consumidores, não tem barreira, não tem diferenciação. É tudo a mesma coisa. Entendo. A mensagem tem que chegar lá, independente se ela vai chegar pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, pela internet, ou se vai ser ao vivo numa ação de ativação. Entendo. Do ponto de vista de apelo, Fernando, você imagina que o público brasileiro hoje esteja mais voltado a relacionamento? Porque historicamente, a gente sempre percebeu que o brasileiro gosta de promoção. As pessoas preferem desconto a atendimento, por exemplo. Isso historicamente ocorreu, eu acho que isso está mudando nesses últimos anos, mas eu queria que você fizesse uma análise para a gente sobre essa questão. promoção e barra ou relacionamento. Como é que está isso nos apelos de campanha? Todo mundo gosta de fazer um bom negócio. Vantagens concretas. Vantagens concretas. E o que acontece hoje com a tecnologia e toda essa inovação, é que nós estamos conhecendo melhor os nossos clientes, estamos conhecendo melhor os nossos consumidores. A gente está conseguindo dirigir as nossas ofertas, os nossos serviços, os nossos produtos, todos os nossos clientes para um público mais focado. E eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem hoje do que tinha antigamente. Antigamente você tinha o mercado de marketing direto que você fazia a cuponagem. Então, era basicamente oferta de preço. Você mandava os cupons, enfim, era o melhor preço. Hoje a gente tem ferramentas que a gente utiliza para endereçar a melhor oferta, o melhor produto, o melhor serviço, como você citou o Cruzeiro no primeiro bloco, na época adequada para aquele determinado público, aquele determinado target, através também dos canais competentes. Então, acho que essa é a grande... As pessoas estão aptas, eu acho que mais do que uma oferta, as pessoas... Engraçado, isso a gente tem discutido bastante na agência, um pouco do comportamento do consumidor hoje, como é que está. A gente tem um simpósio agora que vai acontecer, agora no final do semestre, onde a gente está patrocinando, que ele vai discutir exatamente o comportamento do consumidor. E a gente sente que com toda essa tecnologia, com toda essa interatividade, quer dizer, nós estamos conectados no mundo, ainda só na hora que a gente toma banho, que a gente está desconectado, que não dá para levar, por exemplo, o celular junto. Mas a gente está conectado direto, só que as pessoas são carentes. Sim. Então, é engraçado isso. Hoje a gente está conectado, eu consigo fazer uma ligação do carro, consigo passar um e-mail da rua, mas eu tenho tudo ao meu alcance, mas tem essa sensação de carência. Então, as marcas conseguirem se relacionar e oferecer o melhor produto, o melhor serviço, mas demonstrando que conhece o consumidor e sabe dos gostos do consumidor, como você também citou, a mala direta, não adianta só colocar o Fernando e o resto ser padrão. A gente precisa entender com que público a gente está falando e oferecer o melhor produto, o melhor serviço para ele. E você acha que nesse contexto, o marketing promocional, por exemplo, muda de foco? Porque o nosso entendimento convencional de marketing promocional sempre foi a abordagem do ponto de venda, como oferta efetiva ali. Como é que você vê essa mudança? O marketing promocional, eu acho que o foco dele continua sendo o mesmo. O que muda é o formato da gente fazer. Eu acho que hoje as agências estão mais bem equipadas, nós temos mais materiais disponíveis, mais informação disponível para conseguir fazer um bom planejamento, ter uma boa estratégia para atuar em uma determinada causa, em um determinado produto ou serviço. A gente tem, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Hoje estão em volta, que são assuntos que são mundiais hoje. Então, com as companhias, os clientes, quer dizer, com toda a globalização, você tem coisas, coisas que você pode abordar que funcionam no Brasil, funcionam nos Estados Unidos, funcionam em outros países da América Latina. Ou seja, o objetivo continua sendo o mesmo. É o formato que mudou. Entendo. O boca a boca que a gente tinha, essa expressão boca a boca, ela continua sendo hoje. Quando você tem alguma coisa no Twitter, você dispara, quer dizer, essa disseminação. E eu fico sempre muito impressionado como as empresas, um pouco na incapacidade que elas têm em conhecer melhor esse público-alvo, embarcam nas ondas globais. Então, por exemplo, a bola da vez é a Copa. Então, agora todo mundo está preocupado em desenvolver ofertas em função da Copa e depois das Olimpíadas. E não necessariamente saber se esses eventos atingem ou não o teu público-alvo. E eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre essa questão das empresas em embarcarem nesses grandes eventos e realmente conseguirem aproveitar ou não. Ou isso é, na verdade, uma incapacidade delas em conhecer melhor o seu nicho e, de repente, nem falar de Copa, mas falar de um programa evangélico. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco isso. Verdades e mentiras sobre esses novos eventos. É, esses dois grandes eventos que vão acontecer no país, quase simultaneamente, com dois anos de diferença, óbvio que é uma oportunidade para todas as marcas, para todos os produtos, enfim, ir para o nosso mercado. Mas o nosso país é gigantesco, quer dizer, o público que vai, vão vir de turistas para cá, quer dizer, vão ter setores como o setor de turismo, setor de serviços que vai crescer bastante. Mas a gente não precisa esperar e fazer uma coisa focada só para esses eventos, quer dizer, a gente continua trabalhando porque o nosso mercado está aqui e está consumindo, né? O mercado de telefonia, a parte de bens de consumo, enfim. A vida como ela é. A vida como ela é. Então, o Brasil é muito bom para a gente ter esses eventos. Esses eventos, eles têm tempo limitado, né? Eles são, no final, curtos. São eventos que estamos falando de 40 dias, 60 dias no máximo. Então, eu acho que, assim, é uma oportunidade, sim, para as marcas, mas eu não abandonaria de nada o nosso dia a dia aqui. Inclusive, você acompanhou de perto as Olimpíadas em Londres para interagir... É, justamente, a gente quis entender como é que eram esses... como é que funcionam os grandes eventos, mas de um ponto de vista, porque, claro, a imprensa toda, a gente sabia que ia ter toda a cobertura, os meios, principalmente o mercado, 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 a questão diferenciada desses grandes eventos. Então, para Londres, para as Olimpíadas de Londres, a gente enviou um dos nossos colaboradores de planjamento para Londres. Ele ficou durante uma semana lá e a missão dele era filmar, fazer a captação em vídeo das ações de ativação que tocassem o coração dele, que ele achasse que pegou ele na veia, como a gente fala. Ele falou, puxa, isso aqui é legal. Foi muito interessante, porque ele gravou mais de 800 vídeos e a gente depois compilou isso numa apresentação que a gente fez para clientes e, enfim, para o mercado. E uma das coisas que ele mais gostou foi a London Eye, onde ele controlava a London Eye durante três minutos, ele podia ter o controle da toda a parte de iluminação da London Eye. Então, você imagina aquela roda gigante no centro de Londres e ele ter o controle daquilo. E a coisa mais interessante disso é que era uma empresa que não existe aqui no Brasil, é uma empresa de energia na Inglaterra que provém energia para Londres. Ele nunca tinha ouvido falar dessa empresa e hoje ele acha essa empresa o máximo, sem ainda consumir o produto dessa empresa. E o que mais nos tocou foi que todo dia, à noite, ele ditava o que ele havia filmado e nos mandava via internet os links dos vídeos e nesse dia, a mesma coisa que ele fez foi fazer e postar no Facebook pessoal dele. Então, para você ver como as ações de ativação quando pegam na veia, pegam no coração e realmente funcionam. Chará, no primeiro bloco a gente colocou o ciclo de relacionamento com o cliente. A fase de apresentação, de conquista, de retenção e de recuperação. Eu queria a tua opinião sobre em que momento as empresas estão mais hoje aqui, as empresas. Dentro dos seus budgets de comunicação, elas estão mais dispostas a investir em que fase desse ciclo? O mercado está muito competitivo e acho que ele vai ficar competitivo cada vez mais. O foco das empresas está sempre em resultado, nas vendas. É isso que eles estão focados, é o que mais a gente escuta nas nossas reuniões de briefing. O que a gente faz são, as nossas ações sempre são focadas para a venda, mas sempre cuidando do relacionamento, sempre cuidando de ter uma inovação para atrair a atenção do consumidor. você imagina que hoje as pessoas são impactadas por uma série de informações, então a gente precisa dar relevância na nossa comunicação, senão vai se passar a um dinheiro mau gasto. Entendo. E eu te pergunto isso porque assim, 80% das demandas que a gente recebe lá na agência são demandas para a fase de conquista. As empresas estão interessadas em novos nomes para quem nós possam vender as suas ofertas. E quando a gente pergunta sobre, legal, mas e os seus clientes atuais? E alguma ação de retorno? Quem já compra a camisa? Não pode comprar a calça? Ou quem comprou a camisa o ano passado? Cadê esse cara? E aí surge um certo mal-estar. Não, esses clientes já são nossos, não precisamos de ajuda para eles, nós precisamos da tua ajuda para os novos nomes. Então eu sinto que ainda existe uma dificuldade em se desenhar a comunicação para dormentes, por exemplo, para a gente que foi embora e tem essa recuperação. Assim, conquistar é muito importante, mas reter eu acho fundamental. E a retenção custa, e às vezes custa mais caro do que a conquista, porque a retenção ela envolve não só a ação sua de prospecção no mercado, mas outros setores da tua empresa, como a parte de serviços, como a parte de pós-vendas, quer dizer, a gente entra em outras searas fora da comunicação e que para uma empresa custa mais caro do que apenas fazer uma campanha e colocar no ar e depois medir o resultado que teve da conquista. A retenção ela envolve além da comunicação toda essa parte de serviço. Não adianta você conquistar um cliente, ele começar a falar bem de você e depois você não conseguir reter ele porque ou o seu preço está caro, ou o seu serviço não está adequado, ou o seu prazo não está funcionando. então isso é importante e eu acho que existe um pouco das empresas de falta, algumas de falta de conhecimento do cliente, da base de clientes deles, não ter esse dado traçado para poder fazer campanhas específicas. Bacana. Alguma influência desse novo público, dessa classe C emergente na qualidade da comunicação que se faz hoje, como é que você viu a influência desse público do first time? A gente tem percebido aí um público que está consumindo muita coisa pela primeira vez, de maneira ávida, de maneira até um pouco irracional. Como é que você vê essa tendência? A comunicação tende a ser mais fácil, mais tranquila, mais speed para esse público? Eu acho esse fenômeno que aconteceu no Brasil da economia, eu sempre digo para as pessoas na agência, a gente trabalha com gente muito jovem na agência, é que eles estão vivendo uma época maravilhosa. Se você pensar há 20, 25 anos atrás, a gente estava começando o aparelho de fax aqui. Nesses últimos 20 anos, toda a tecnologia, tudo que foi colocado no mercado, a exposição no mercado, é maravilhoso. E para a economia do Brasil, que enfim, vem muito bem comparado à economia mundial, o que a gente teve essa nova classe C que a gente está chamando, que é um tamanho de alguns países da Europa, que foram despejados aqui no mercado e que estão consumindo o seu país, consumindo bebida, consumindo enfim, todo tipo de produto. E é muito gostoso poder trabalhar com esse novo tarte, com esse novo público, como se já está ávido mesmo para consumir. E mais importante que com os novos canais hoje que a gente tem de comunicação, de relacionamento, as redes sociais, a gente consegue também ter o feedback de saber o que eles estão achando de tudo isso. Então, é muito interessante. É verdade. Eu me sinto estimulado, eu aprendo também. A gente começa a reciclar conceitos, a falar, nossa, mas isso sempre funciona dessa maneira. Enfim, a gente se rejuvenesce também. É verdade. Muito bom. Fernando Guntovic, meu amigo, meu parceiro de trabalho, enfim, obrigado pela sua atenção, nosso tempo acabou. E você que tem perguntas para o Fernando, Fernando, como é que a gente pode falar com você? Pode mandar um e-mail no fguntovici.grup.com.br fguntovici.grup.com.br Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, também pode nos mandar pelo ao vivo arroba tvgeraçãoz.com.br O nosso programa está acabando. Daqui um pouquinho você também pode contar com esse conteúdo nas nossas redes sociais. E a gente fica por aqui. Fernando, obrigado pela sua atenção. Obrigado mais uma vez. Público, Obrigado pelo carinho e até a próxima quarta-feira, meio-dia, TV Geração Z. Até a paz. G Frederica Pessis . . . . . Tchau.